Música Saci, Saci Fala comigo O que você acha que o TH do primeiro representa pro funk de BH? O TH do primeiro, vamos dizer assim Ele é muito foda Espetacular Pelo menos é o que a Espiranha fala aqui em BH Devido as decepções, tô no baile embrasando O TH, minha ex tá me ligando O TH, minha ex tá me ligando Depois atendo, no momento eu tô sarrando Depois atendo, no momento eu tô sarrando Primeiro me xinga, depois ela briga Depois ela manda eu voltar falando que eu sou o amor da sua vida Se liga Se liga Eu no baile desse, ela tendo recaída Tá fudido Se liga Se liga Eu no baile desse, ela tendo recaída Tudo demorou pra buscar o balde E buscar no fim de semana Agora é tarde, eu tô amando essas piranha Então vem piranha Vem, vem Vem piranha Bagunça minha vida igual bagunça minha cama Vem, vem piranha Vem, vem piranha Bagunça minha vida igual bagunça minha cama Teve duas decepções, tô no baile embrazando O TH, minha ex tá me ligando O TH, minha ex tá me ligando Depois atendo, no momento eu tô sarrando Depois atendo, no momento eu tô sarrando Primeiro me xinga Depois ela briga Depois ela manda eu voltar falando que eu sou o amor da sua vida Se liga Se liga Eu no baile desse, ela tendo recaída Tá fudido Se liga Se liga Eu no baile desse, ela tendo recaída Tudo demorou pra buscar o balde Que buscar no fim de semana Agora é tarde, eu tô amando essas piranha Então vem piranha Vem, piranha Bagunça minha vida igual bagunça minha cama Vem, vem piranha Vem piranha Bagunça minha vida igual bagunça minha cama E a GTH do primeiro Tu conheço Tá ligado, né? Religa da quebrada primeiro demais Tudo de parir O TH, minha ex tá me ligando Eu não tenho, não tenho, não tenho, não tenho Minha ex tá me ligando